Os líderes da Casa Branca e do Senado dos Estados Unidos chegaram a acordo sobre um pacote de ajuda financeira no valor de 2 bilhões de dólares. O líder do Senado-Democrata, Chuck Schumer, diz que o plano de resgate servirá para pagar 4 meses de salários aos trabalhadores norte-americanos. O pacote de estímulo vai ajudar não só os trabalhadores, como as empresas e um sistema de saúde pressionado pela evolução do surto de coronavírus. Este nível de investimento, utilizado em tempos de guerra, é considerado histórico no país.